Olá, bem-vindos ao canal Capuchinhas! No vídeo de hoje, você irá aprender como confeccionar uma blusa de crochê com motivos. Você pode fazê-la de várias maneiras, esta, por exemplo, eu confeccionei com vários motivos diferentes, porém, todos de mesmo tamanho. No canto superior direito deste vídeo, ou embaixo na descrição, você pode acessar o tutorial de como fazer esta união, utilizando apenas pontos baixos, criando este leve relevo no centro, dando um acabamento diferenciado na peça. Nesta blusa, eu utilizei motivos iguais. Nos cards e na descrição, também estará disponível o tutorial deste motivo. Para fazer a montagem desta blusa, eu utilizei uma agulha de tapeçaria e costurei normalmente. Para confeccionar esta blusa, serão necessários um total de 67 motivos. Aqui neste esqueminha, é a forma que serão montados outros motivos, a forma que iremos uni-lo para formar esta blusa. Aqui, esta parte é as costas, aqui a frente e as mangas. Quando fechado, vai ficar desta forma aqui, formando a blusa, aqui a abertura da frente. Então, temos aqui nas costas, cinco motivos de largura e cinco de altura. Essa região toda aqui é as costas. Então, aqui na frente, temos seis de comprimento e dois de largura, saltando a fileira do meio. Porque na frente nós temos seis. Não é que na frente será maior. Esse sexto motivo aqui está representando o ombro. E como você pode ver, quando dobrar, dobramos aqui para formar a blusa, ele será repartido ao meio. Ficando meio motivo para as costas, meio motivo para a frente da blusa. Então, esses quatro motivos aqui representam os ombros. Para fazer as mangas, pegaremos um motivo da região das costas. Aqui, essa parte é o topo das costas. Pegaremos um motivo aqui nas costas, pegaremos o motivo do ombro e um motivo da frente. Com esses três motivos de largura, fazemos aqui a nossa manga. Vou mostrar novamente ele fechadinho. E depois de montado todo, vamos apenas finalizar fechando esse L da manga com o comprimento do tronco, nos dois lados. Mostrando aqui novamente, temos um, dois, três, quatro, cinco e meio, o meio sendo o ombro. E os dois na frente da largura de cada lado. Nas costas, um, dois, três, quatro, cinco e meio também, sendo meio o ombro. A imagem desse esquema estará disponível no Instagram do canal. O link está na descrição deste vídeo. Para confeccionar esta blusa, eu utilizei motivos com 11 cm de lado. Ambas as blusas que eu mostrei foram feitas com motivos deste tamanho. E seguindo o esqueminha, veste até o manequim G. Caso você deseje fazer uma blusa maior ou menor a esta que eu mostrei, você deve trabalhar no tamanho dos motivos, diminuindo os motivos para fazer uma blusa menor ou aumentando para uma blusa maior. Se você quiser aumentar a quantidade de motivos que você irá utilizar na sua blusa, você deve obedecer a uma regra. As costas sempre terão um número ímpar, pois precisamos dessa fileira central de motivos aqui para poder fazer aqui a abertura do pescoço e nos ombros. Então, as costas sempre terão um número ímpar e a frente um número par, faltando a fileira do meio. Então, caso eu desejasse aumentar esta blusa, eu teria que fazer sete motivos, sete fileiras de motivo nas costas e três fileiras de motivo na frente. Para poder ficar essa fileira do meio aqui vazia para formar aqui essa partezinha do pescoço. Agora, eu irei mostrar como vamos fazer o acabamento aqui na manga da blusa. Vai ficar desta forma. Então, para começar, vamos pegar a linha, começar com o nozinho inicial. Vou vir aqui em qualquer lugar da minha manga e vou prender a linha. Prendi a linha, subo mais uma correntinha, vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Essas duas correntinhas iniciais irão contar apenas como a base para a altura do ponto. Então, voltando aqui no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. E este vai ser o primeiro ponto da volta. E vou trabalhar toda a volta da blusa com pontos altos. Para fazer a manga, é preciso ter um certo cuidado com a questão da quantidade de pontos. Aqui, como eu já fiz a minha outra manga, eu já sei que se eu colocar um ponto alto em cada ponto da carreira anterior, essa manga vai começar a formar babados e abrir assim na diagonal. Ela ficaria fazendo uma abertura aqui. E como queremos que ela fique retinha acompanhando o resto da manga, devemos distribuir algumas diminuições conforme vamos fazendo o trabalho. Porém, eu não posso falar uma quantidade certa de diminuições para você fazer no seu trabalho, pois isso varia de cada trabalho, de cada linha, de cada agulha, de cada tensão de ponto. Então, o que você deve fazer é, enquanto estiver trabalhando cada carreira de acabamento, para e observe como seu trabalho está se comportando. Se ele começou a formar babados, se ele começou a abrir. Você tem que trabalhar sempre observando como seu trabalho se comporta. Assim, você pode evitar que ele comece a deformar aqui no final da manga. Irei trabalhar toda essa volta aqui com pontos altos e vou mostrar como prosseguir quando chegar ao final da volta. Cheguei aqui ao final da volta. Para passar para a próxima carreira, eu irei pegar aqui o topo do primeiro ponto. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, faz duas correntinhas que serão a base para a altura do ponto. Faço, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Dessa forma. E novamente, trabalhar toda a volta com pontos altos. Aqui, eu distribuí algumas diminuições já. E podemos observar aqui que o trabalho não está abrindo. Então, como eu disse antes, fique bem atento a como seu trabalho está se comportando para evitar que o acabamento da manga fique deformado. Aqui, eu terminei de trabalhar a terceira carreira de pontos altos. Para mim, esse é o tamanho que me agrada. Eu irei ter que finalizar aqui. Você pode fazer maior ou menor, da maneira que desejar. Então, para finalizar a carreira, eu vou tirar a agulha daqui da alcinha. Vou vir no primeiro ponto da última volta. Vou vir no sentido de dentro para fora. Vou pegar o topo do ponto. Dessa forma. Vindo do interior para fora. Vou pegar de volta a alça. Vou ajustar aqui a linha e vou puxar. Vai ficar dessa forma. Então, para finalizar, eu vou fazer duas correntinhas e cortar a linha. Vamos desmanchar a alcinha. E aqui, nessas duas correntinhas, eu vou segurar bem aqui na pontinha e vou empurrar ela para dentro. Aqui, sim. Vou segurar e fazer esse movimento. Ela vai apertar e vai ficar um nozinho bem pequenininho. Agora, eu irei esconder o fio solto por entre o trabalho. Coloquei a linha aqui numa agulha. E vou puxar a linha por dentro dos pontos para esconder essa ponta. Terminado de esconder a linha, só cortar o excesso. E está pronto. Aqui, onde finalizou, ficou bem discreto. Quase. Terminado o acabamento das mangas, agora iremos fazer o acabamento contornando toda a peça. Essa parte aqui é a que fica no pescoço. Então, vamos trabalhar por toda a volta. Também da mesma forma, com três carreiras de pontos altos. Eu vou começar na parte das costas. Então, vamos fazer da mesma forma. Vamos fazer a nozinha inicial. Colocar a linha na agulha. Vou vir em qualquer parte aqui. E vou prender a linha. Prendi a linha, faço mais uma correntinha. Deu duas. Então, um ponto alto no mesmo ponto. Novamente, as correntinhas iniciais terão apenas a base para a altura do ponto. E vou ir contornando toda a peça com pontos altos. Nessa parte aqui do acabamento, assim como na manga, devemos ter cuidado para que o trabalho não comece a formar babados. Então, novamente, observe atentamente como o seu trabalho está se comportando e coloque diminuições se for necessário. Cuidado também para não colocar diminuições demais e o trabalho começar a repuxar. Aqui, eu trabalhei uma parte já do acabamento de baixo. Chegamos aqui no cantinho onde vira para a parte da frente da blusa. Aqui é onde as duas metades se fecham. Então, para fazer o cantinho aqui, a virada, nós iremos aqui no ponto do canto do motivo. Iremos pegar e fazer um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Em seguida, uma correntinha. Depois, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Então, vai ficar a sequência de dois pontos altos, uma correntinha. Em seguida, mais dois pontos altos no mesmo ponto aqui no cantinho para fazer a virada. Depois, é só continuar normalmente. Agora, aqui, depois de trabalhar todo esse lado aqui com os pontos altos, chegamos aqui na região do pescoço, que tem essa virada aqui, nos dois lados. Para fazer ela, vai ser diferente daquela que eu mostrei antes. Nós iremos pegar aqui o último ponto deste motivo e o primeiro ponto deste motivo. Então, vamos pegar os dois juntos e fazer uma diminuição. Vou laçar o último ponto do motivo de cá e o primeiro deste motivo de cá. Peguei o primeiro motivo. Peguei o segundo. Fiquei com quatro alcinhas aqui na minha agulha. Vou atravessar primeiro por três, depois por duas, finalizando a diminuição. Vou repetir aqui agora no outro lado. Cheguei aqui do outro lado da curva aqui no pescoço. Vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui. Vamos laçar o primeiro motivo e o segundo motivo juntos. Eu peguei o último ponto do primeiro motivo. E então, o primeiro ponto do próximo motivo. Quatro alcinhas na agulha. Atravesso o primeiro por três, depois pelas duas últimas. E continuo trabalhando pontos altos normalmente. No acabamento do pescoço, na primeira carreira, para fazer a volta, pegamos o último ponto do primeiro square e o primeiro ponto do segundo square. E trabalhamos eles juntos. Mas, nas seguintes carreiras, será feito um pouquinho diferente. Eu prendi a minha linha aqui, apenas para mostrar como que é feito. Eu trabalhei mais duas carreiras, trabalhando dessa mesma forma que irei mostrar agora. Chegando aqui na curva do pescoço, para fazer a volta, nós iremos pegar... Aqui temos o ponto central, que como feito aqui embaixo, seria esse que foi pego com duas peças ao mesmo tempo. Então, temos o ponto central, um do lado e um do outro. Então, no lugar de pegar apenas dois pontos para fazer essa virada, iremos pegar esses três. O do meio e um de cada um dos lados. Então, eu vou pegar, vou laçar a minha agulha, vou pegar o primeiro ponto, depois vou pegar o ponto do meio e depois o próximo ponto. Vai ficar assim, com cinco alçadas na agulha, vou atravessar as quatro primeiras, ficando com duas e, enfim, terminar o ponto alto. Vou trabalhar normalmente, em seguida. E vou mostrar no outro lado, novamente, como deve ser feito o acabamento na curva do pescoço. Cheguei aqui no outro lado da curva. Então, temos aqui o ponto do meio e no outro ponto, um de cada lado. Então, eu laço a linha, pego o primeiro, pego o segundo, pego o terceiro. Cinco alcinhas na agulha, atravesso as quatro primeiras todas de uma vez e finalizo o meu ponto alto. Fica desta forma. Repita o processo e trabalhe quantas carreiras desejar, finalizando da mesma forma que mostrei no acabamento da manga. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Se você gostou, clique no gostei embaixo deste vídeo para ajudar o canal e se inscreva para mais vídeos. Tchau.